Rebelião no presídio de São Vicente movimenta toda a polícia do município. Até o corpo de bombeiros foi chamado para controlar o fogo nos colchões das celas. A Acodesp realiza amanhã leilão de veículos e estucatas. Cresce o número de favelas em Guarujá. São Vicente já conta com trilha ecológica. Veja também nossa entrevista com o presidente do Movimento em Defesa da Vida, Condesmar Fernandes de Oliveira. No ar, o Jornal Litoral. As imagens da Baixada nesta segunda-feira. Jornal Litoral. Apoio Cultural Marquete. Organização Bélio Marquins. Gente que faz. E comércio de pescados Caixara. Agora com nova peixaria. Estilo Self Service. Boa noite. Servidores municipais de São Vicente entram em greve no dia 5. A paralisação vai atingir todos os serviços públicos. As escolas municipais devem ficar sem aulas e o setor de saúde só irá atender as emergências. Os servidores estão reivindicando 258% de reposição salarial e o cumprimento do acordo feito com a administração no início do ano. Cooperativa Habitacional dos Servidores Municipais de Santos realiza amanhã às 7 da noite reunião com todos os associados. O objetivo é discutir a construção de casas para os servidores numa área situada no Jardim São Manuel. A reunião será no Sesc, rua Conselheiro Ribas, 136. E o calçadão de madeira na praia em Guarujá causa perigo aos pedestres. Devido a má conservação, são frequentes os acidentes com pessoas que passeiam pela orla marítima. O calçadão foi construído há cerca de 12 anos atrás, obedecendo ao projeto Jaime Werner de urbanização e embelezamento da cidade. Mas, tal projeto não chegou a ser executado por inteiro. É que deveria haver um espaço entre o asfalto e o tablado, para que se pudesse efetuar a limpeza do lugar. O que acaba acontecendo aqui é o seguinte. Todo o lixo cai pelas frestas e fica depositado aqui para sempre. Isso faz com que cada vez mais ratos e insetos se proliferem embaixo dos calçadões. Sem falar no perigo que as madeiras soltas, como esta aqui, oferecem aos pedestres. Muita gente já se machucou aqui nesse calçadão. Ou porque foi pego de surpresa pelas madeiras que estão soltas. Ou então, que acabou pisando nesses pregos, nesses parafusos aqui, que estão completamente aparentes ou então soltos. Mas a verdade é uma só. Se essas reclamações valessem de alguma coisa, sem dúvida alguma, que esse calçadão já teria sido recuperado há muito tempo. Moradores e frequentadores da praia de Pernambuco, em Guarujá, reclamam do esgoto clandestino que vem poluindo o mar e até uma grande faixa de areia. Segundo os moradores, os esgotos são despejados por ligações irregulares de mansões localizadas no bairro. Um forte mau cheiro toma conta da areia da praia de Pernambuco. Várias famílias estão morando ou vivendo dentro de um estádio de futebol em Guarujá. Elas foram despejadas de um terreno invadido e até agora a prefeitura não resolveu nada. Treze famílias estão morando aqui no estádio desde 4 de agosto do ano passado. Elas haviam invadido um terreno na Vila Edna e foram removidas pela prefeitura. Na época, todo o material de construção dessas famílias foi destruído e segundo o prefeito Valdir Tambruz, essas pessoas ficariam provisoriamente aqui no estádio até que se fosse encontrado outro local. Acontece que já se passaram 8 meses e nada de concreto foi feito. As famílias vão vivendo como podem e qualquer cantinho serve para se colocar o fogão e a cama. A vida é péssima aqui dentro. As crianças tudo doentes, nós adoecemos tudinho também, não tem assistência médica. Longe de tudo? Longe de tudo, não tem ambulância para levar as crianças. E medicação, meu marido mesmo está desempregado, não tem qualquer que comprar medicamento. Tirar a gente daqui, né? Melhor. Já estamos há 8 meses aqui já e nada foi resolvido para nós. Na sua opinião também, a única solução do problema é arrumar uma área para vocês ficarem. Essa área está sendo aterrada, né? Nós esperamos que aterre logo para nós sairmos daqui. Nós somos com os filhos do doente, não temos condições de ir para outro lugar. Parece que o problema de moradia aqui já está sendo resolvido. É que os moradores encontraram uma área apontada pela prefeitura no distrito de Vicente de Carvalho. A área é conhecida por Morrinho 4. E no máximo em 2 meses, esses moradores, essas 13 famílias, já esperam começar a mudança. A crise de moradia em Guarujá é grave. O município possui hoje 52 núcleos de favelas, onde os moradores são obrigados a conviver com o lixo e a insegurança. Guarujá hoje tem cerca de 200 mil habitantes e o município abriga 60 favelas. Esta é a favela Padre Donizete, localizada no bairro de Santa Rosa. Aqui moram 1.500 famílias, todas em estado de miséria total. As casas foram erguidas em cima do Rio do Meio, onde todo esgoto residencial é despejado. Aqui os moradores têm luz elétrica, agora a água é que é problema. Nós estamos fazendo um levantamento básico, mostrando um caderno aqui. Tem 67 moradores aqui, 67 barracos, que não tem água. As pessoas são importantes, mas só no dia da eleição. Porque fora da eleição nós não existimos. Esse problema de abastecimento de água é comprovado aqui. Essa é a única bica que fornece água para todas as famílias. E é uma água até de má qualidade, porque ela é bem escura. Agora o prefeito Valdito Ambrus já visitou aquele lugar e ele conhece todos esses problemas. E numa dessas visitas, o Hamilton aqui pediu aterro para ele. Qual foi a resposta? A resposta foi que seria brevemente aterrado com lixo. O próprio lixo que vocês produzem? O próprio lixo, porque aqui, como disse, na hora da eleição, ele procurou aqui o povo, encontrou um certo apoio que hoje ele está dentro da administração. E depois que ele entrou, abandonou? Justamente. Somente ele esqueceu de nós. Posto de pedágio da derça na rodovia Piaçaguera, Guarujá, já está quase pronto. Com isso, agora não tem jeito. Com a conclusão da obra, que teve início em 1990, todos vão ter que pagar para sair de Guarujá e para entrar também. O pedágio está sendo construído no quilômetro 74 e meio da Via Caissara, que liga Guarujá ao Cubatão. As obras já estão em fase de acabamento, faltando apenas concluir a pavimentação em alguns pontos da pista e instalar a sinalização noturna. Todas as 11 cabines de cobrança e o prédio da administração já estão praticamente prontos. Assim que o novo pedágio for inaugurado, todas as pessoas que forem ao Guarujá terão que pagar para sair. Seja pela balsa ou aqui pela estrada. Pelé anda decepcionado com o Brasil. O atleta do século esteve em Santos e criticou a classe política. Para Pelé, os políticos brasileiros não possuem mais moral. Enquanto isso, Davi Capistrano, do PT, e Beto Mansur, do PDT, já são candidatos oficiais à Prefeitura Municipal de Santos. As convenções partidárias foram realizadas neste final de semana. Além de Capistrano e Mansur, o deputado federal Coioira, do PSDB, também já teve seu nome homologado como candidato à Prefeito de Santos. E o candidato do PT, Davi Capistrano, participa do programa Eleições 92, aqui na TV Litoral, logo mais às dez e meia da noite. São Vicente já conta com uma trilha para passeio ecológico. Rebelião no presídio de Samaritá movimenta a polícia e o corpo de bombeiros de São Vicente. Esses e outros assuntos a seguir, aguarde. Turismo é com a TV Litoral, toda quarta-feira às onze e meia da noite. News Tour, as melhores agências de viagem, pacotes especiais para feriados, os melhores hotéis e serviços, as novidades do setor. Apresentação Isabel Machado, Pátima Guerra, Ibraim Mauá e Cândido Gonzales. Produção MFJ Publicidade, Flip Vídeo, News Tour, Apoio Cultural, Aerolíneas Argentinas, Santos Turismo, Manos Turismo e GL Viagens e Turismo. Nesta segunda, dez e meia da noite na TV Litoral, eleições noventa e dois. Participação de Davi Capistrano, candidato a candidato do PT à Prefeitura Municipal de Santos. Eleições noventa e dois. Nesta segunda, dez e meia da noite. Jornal Litoral, Apoio Cultural, Marquete, Organização Bélio Martins, Gente que Faz. E comércio de pescados Caixara, agora com nova peixaria, estilo self-service. Detentos do presídio de Samaritá fazem rebelião. Até o corpo de bombeiros foi chamado para o local. A rebelião aqui no presídio começou por volta das oito da manhã. Todos os presos, num total de 278, rejeitaram o café da manhã. Eles voltaram para as células e solicitaram ao diretor da cadeia, doutor Januário Gagliardi, a presença do juiz corregedor aqui. Qual foi sua providência na hora em que foi feita essa solicitação? Nós entramos em contato com a vara das execuções criminais e conversamos com o doutor Gilberto. E sua excelência nos disse que ele conhecia a administração do presídio, que é um bom presídio e que viria aqui sim atender a reivindicação dos presos. Mas depois de que tivesse tudo certo nos seus devidos lugares. Então como agora já está tudo normal e tudo certo e tudo nos seus devidos lugares, eu vou novamente entrar em contato com sua excelência, o doutor Gilberto, que é o excelentíssimo juiz corregedor dos presídios. E vou solicitar a presença dele novamente. Perfeito. Um dos motivos principais de toda essa rebelião foi o fato da retirada nos dias de semana do famoso Come Quieto, que é uma área destinada dentro da cela a que os presos possam ter uma privacidade a mais, lógico, uma intimidade a mais com suas visitas. Essa atitude foi tomada pelo doutor Januário, também bem após a fuga de cinco presos aqui na semana passada. Todos os presos foram libertados, como? Foi aberta uma cela através da chave Misha, eles Misharam o cadeado. E consequentemente, todas as demais celas foram abertas. A situação começou a ficar meio insuportável, a ponto da direção do presídio solicitar o reforço policial. Esse reforço veio com cerca de 70 homens, todos comandados pelo capitão Luiz Paulo. Capitão, de imediato, qual foi a recomendação que o senhor deu aos seus homens? Bom, nós temos que agir com cautela, nós não sabíamos o que estava acontecendo lá dentro. Então, a orientação primeira, a gente teria que tomar. Tomar a situação e teríamos que entrar em bloco. De qualquer jeito? De qualquer jeito e demonstrando força. Temos que mostrar para ele que nós tínhamos o pessoal. São 280 presos aproximadamente e nós só teríamos que agir com energia se fosse necessário. Bem, dentro dessa energia houve muita resistência por parte dos presos aí dentro? Não houve resistência nenhuma. Entidade do Morro de Nova Sintra, em Santos, procura padrinhos para menores carentes. A entidade abriga 74 órfãos que além de cuidarem de uma hora comunitária, recebem aulas de jazz, teatro e praticam esportes. O objetivo agora é recrutar casais que possam apadrinhar essas crianças, garantido a educação e a formação profissional dos menores. Os casais interessados devem entrar em contato pelo telefone 352473 e ir repetindo. O telefone é 352473. A CODESP realiza amanhã de manhã grande leilão de veículos e sucatas. 3 mil toneladas de sucata, veículos, peças e pneus vão ser leiloados pela CODESP amanhã. Ao todo, são 112 lotes. A empresa espera arrecadar, no mínimo, 600 milhões de cruzeiros com este leilão. Mas não é só o que está no armazém 28 que vai ser leiloado. Faz parte também desses lotes o granito, tanques da ilha Barnabé, empilhadeiras e caminhões. De onde vem todo esse material? Bom, esse material, ele é oriundo de reformas que a empresa faz nos seus equipamentos, ou as contratam, de terceiros, né? E também dos seus equipamentos, pneus, por exemplo, que são, tem a sua vida útil esgotada, baterias, inserados que servem para cobrir as mercadorias que transitam pelo porto, e vários materiais que não são mais utilizados, ou que tem a sua vida útil totalmente esgotada. O leilão será aberto ao público. Ele acontece a partir das 10 horas da manhã, no armazém 28 externo da CODESP. Receita Federal vai dar 90 dias após a entrega da declaração do imposto para que o contribuinte faça correções. Durante este período, a Receita não irá conferir as informações. Já depois dos 90 dias, o leão promete jogar a malha fina nos sonegadores. Rede Hoteleira quer moratória do ICMS. Empresários do setor, inclusive os da Baixada, solicitaram do governo do Estado moratória de 90 dias para o pagamento. Eles querem também a redução da alíquota de 18% para 7%. O nível de ocupação dos hotéis é o mais baixo dos últimos anos, devido à crise econômica. Pois é, o cafezinho é uma bebida tipicamente brasileira, cada vez menos consumido pela população. Tomar café é um hábito que os brasileiros não dispensam. Seja puro, com creme ou leite, não importa. Em casa ou no trabalho, o cafezinho é a bebida preferida da maioria. Mas por incrível que pareça, de 1970 até 1991, enquanto a população brasileira aumentou em 43%, o consumo do café caiu 23%. Nessa queda, nós acreditamos aos salários defasados, onde o poder aquisitivo está bastante minguado, e também a pulverização do setor de torrefação de café. Ou seja, abriram muitas empresas pequenininhas, onde a qualidade não é muito fiscalizada, não há muito capricho, não há muita tradição. E isso também ajudou a espantar um pouco o consumidor que aprecia a boa bebida do café. O preço do café influenciou? Não, não, não acreditamos, porque nós trabalhávamos sempre com um percentual sobre o salário mínimo, e hoje nós estamos, o preço do café ao consumidor está bem abaixo desse valor histórico. A partir de hoje, cheques com valor acima de 330 mil cruzeiros serão compensados em 24 horas. Já os cheques com valor inferior a 330 mil, só serão compensados num prazo de 48 horas. A determinação é do Banco Central. Começa agora a noite na Associação dos Engenheiros de Santos, a Semana do Meio Ambiente. Hoje, o superintendente da Sabesp, João Paulo Tavares Papa, vai falar sobre a poluição das águas. O evento prossegue até 4ª e está sendo realizado na rua Arturacis 47. São Vicente abre uma trilha ecológica no Morro do Voturuá. O novo caminho que pode ser percorrido pelos que gostam da natureza, começa no Horto Municipal e vai até a Lagoa da Saudade, no Morro da Nova Cintra, em Santos. A trilha tem início no Horto Municipal de São Vicente e mede aproximadamente 3 quilômetros. Por este caminho, os apreciadores da natureza podem observar todas as belezas naturais do Morro do Voturuá, até o ponto final do passeio, que é a Lagoa da Saudade, no Morro da Nova Cintra, em Santos. Indo e volta, a caminhada demora cerca de 4 horas, considerando as paradas para descanso. O céu nublado e a ameaça de chuva parece que não intimidou os andarilhos, não. Eles vieram, na grande maioria, aqui no Parque Ecológico Voturuá, participar dessa caminhada, que é considerada inaugural e a primeira de tantas. É saudável, né, numa manhã como essa, o pessoal participando, a comunidade, nós estamos muito satisfeitos. E se chover? Se chover, vai ficar melhor ainda, vai ficar mais emocionante, né? Na sua opinião também, é emocionante um passeio como esse? Ah, é muito interessante, é emocionante. A natureza é muito bonita, né? E a senhora também, vai até o final? Se Deus quiser. Estou muito animada, estou deslumbrada com tudo que eu estou vendo. Estou achando isso maravilhoso. Eu acho que todo mundo de São Vicente tem que vir aqui conhecer. Então aproveita e faz um convite ao pessoal de São Vicente para vir conhecer. Realmente, eu acho que quando pensamos nesse primeiro passeio, foi para abrir o caminho para a população de São Vicente, que não conhece o trabalho realizado no orto, que não conhece esta parte da Mata Atlântica, não é? E que eu acho que realmente deveria vir aqui em outros passeios que vamos promover. O primeiro passeio, inclusive, já tem até uma qualidade internacional. Você é da Alemanha? Sim. Que lugar? De Bremen, do norte da Alemanha. Já viu alguma vez uma paisagem como essa? Sim, em Pará. Eu fui a Pará. Conhece já, então, várias partes do país? Não, só Pará e Paraná e São Paulo. E esse caminho, você vai aguentar fazer toda essa caminhada? Sim, lógico. Todas as etapas da caminhada são acompanhadas pelo pessoal do Horto Municipal e do 2º Batalhão de Caçadores, Martim Afonso, de São Vicente. Nós orientamos a caminhada e reservamos alguns lugares de perigo para o pessoal não entrar. É mais um acompanhamento de prática de caminhada mesmo. Trabalha mais também de orientação, não é verdade? Exato. Qual a importância dessa caminhada, da inauguração dessa trilha aqui? Olha, essa área de 85 hectares do Horto, ela é localizada num espaço de grande população, tá? Entre duas cidades bem populosas. E a administração sempre teve muito medo de que essa área fosse invadida, ou mal utilizada. Então, a partir desse tipo de uso, a gente acredita que tem mais condições de preservar essa área. E por falar em ecologia, logo após o intervalo, nós vamos conversar com o presidente do Movimento em Defesa da Vida e membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, Condesmar Fernandes de Oliveira. Voltamos em um minuto. A administração democrática popular devolveu a Santos a alegria e o prazer dos banhos de mar. Em dois anos, com poucos recursos, limpou, recuperou as comportas dos canais e está identificando os esgotos clandestinos, terminando com 20 anos de poluição. Agora, santista ou turista já sabe, quem está na praia pode se molhar. Administração democrática popular. Aqui por dentro do esporte regional e nacional, no programa Litoral Esporte. Entrevistas, curiosidades e imagens exclusivas. Litoral Esporte, de segunda a sábado, às oito da noite. TV Litoral, você se vê nesta TV. Nesta segunda, dez e meia da noite, na TV Litoral, eleições noventa e dois. Participação de David Capistrano, candidato a candidato do PT, à Prefeitura Municipal de Santos. Eleições noventa e dois. Nesta segunda, dez e meia da noite. Jornal Litoral, apoio cultural, marquete, organização Belly Martins, gente que faz. E comércio de pescados caissara, agora com nova peixaria. Estilo self-service. Santos promove, de 3 a 7 de maio, a Eco Litoral Paulista. O evento que será realizado nas dependências do SESC, em Santos, é uma promoção do Fórum das Organizações Não Governamentais do Litoral Paulista. E para falar sobre o evento, está aqui no Jornal da Litoral, o senhor Condesmar Fernandes de Oliveira, presidente do Movimento em Defesa da Vida e membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Boa noite. Em primeiro lugar, quem compõe o Fórum das Organizações Não Governamentistas? É, são todas organizações não governamentais do Litoral Paulista, né? Isso vai desde associações de empresários até movimentos sociais, passando por sociedades de melhoramentos, como o movimento ecologista e outros movimentos. Movimento de mulher, movimentos de negros e assim por diante. Todas as entidades que sejam não governamentais. Agora, Condesmar, qual é o objetivo da Eco Paulista? Bom, o objetivo é debater as questões ambientais dado o momento no qual nós estamos hoje em dia, a nível mundial. Quais seriam os principais pontos? Bom, existem muitos pontos a serem discutidos. Existem questões como os biomas, os ecossistemas da região, questões como saneamento básico e meio ambiente, saúde e meio ambiente, a questão da educação ambiental. Muitos pontos muito importantes hoje em dia que estão sendo discutidos a nível mundial e estão fazendo parte de uma preparação para uma discussão que vai haver no Rio de Janeiro chamada Conferência Rio 92. A gente sabe que esse encontro vai ser dividido em fases. Essas fases seriam mais ou menos o que você falou aí? Como é que seriam divididas essas fases? O Eco Litoral Paulista serve como um preparatório para a Conferência Rio 92. Então, ele começa discutindo algumas dessas questões. O que nós tirarmos como documentos nesse encontro... Seria governamental? Não, não. Não governamental. Não governamental. E nós vamos encaminhar a Conferência Rio 92 ao chamado Fórum Global 92, que é um encontro de 170 países do mundo inteiro na parte não governamental. Nós vamos encaminhar esses relatórios para essa Conferência do Rio de Janeiro na parte não governamental, que vai servir como base para a negociação com os governos do mundo inteiro. Condesmar, a questão do litoral, tão polêmica, tão falada, como é que vocês vão abranger essa questão? Existem muitas questões a nível de litoral. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem especulação imobiliária no litoral paulista. É uma questão importante a ser discutida. Que afeta a qualidade de vida, claro. Que afeta a qualidade de vida. Existe a questão do saneamento básico, que é uma das questões muito importantes, que não somente afeta o litoral paulista, mas com o Brasil como um todo. Então, quer dizer, essas discussões vão ser feitas com técnicos, com cientistas e com segmentos da própria sociedade civil. A partir daí, dessa discussão, vai ser feito grupos de trabalho que escreverão esses relatórios que a gente estava pondo. E, a partir desses relatórios prontos, eles vão ser encaminhados ao Fórum Brasileiro de Organizações Não-Governamentais. Vem cá, uma pessoa que esteja nos assistindo agora, um telespectador, se ele quiser participar desse encontro, ele pode ou isso é só para entidade, de uma forma geral? Não, qualquer pessoa pode participar desse encontro. Toda pessoa terá direito a voz assegurada. No entanto, como entidade, a entidade terá direito a voto, por ser uma representação maior. A gente não pode dar a mesma representação para uma entidade que tenha 100 mil representantes e uma pessoa só. Já que você está falando em número, quantas pessoas você espera para esse encontro? Olha, nós estamos esperando em torno de 400 pessoas na parte do auditório, diariamente. em torno disso daí. Agora, entidades, a gente espera que tenha de 150 a 200 entidades representadas. Condesmar, para terminar a nossa entrevista, e você pode voltar depois para falar mais a esse respeito, você, por favor, nos diga como deve proceder a pessoa, a entidade interessada em participar deste encontro. Sim. Olha, a coordenação desse encontro está na rua Primo Ferreira, número 22, em Santos. Quem quiser, por carta, pode se comunicar. Ou então, por telefone, pelo telefone 0132-3499-76. Condesmar, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Litoral. Inclusive, a gente espera contar com você, como eu disse, mais vezes. E você, telespectador, fique aí, porque daqui a pouco você vai assistir ao Litoral Esportes. E não se esqueça que mais logo, às 10h30 da noite, com o Pedro Emílio, você vai assistir Eleições 92. Hoje, entrevistando Davi Capistrano, do PT. Para você, uma boa noite. Até amanhã, neste mesmo horário. Até lá. Jornal Litoral. Apoio Cultural Marquete. Organização Bell Martins. Gente que faz. E comércio de pescados Caixara. Agora com nova peixaria. Estilo Self Service. Legenda Adriana Zanotto